Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Mais um vlog aqui pro canal e hoje tem uma bonita aqui na minha casa que vocês estavam com muitas saudades, que é a minha mamis. Oi bonitas, cadê as unhas? Oi bonitas, que saudade, sumi, tava derrubada, peguei gripe da mina. Que mentira, eu não peguei de tu. Peguei, cuidei dela, peguei gripe, fiquei derrubada, mas agora eu já tô, ó, firme e forte. Não, acho que o Gu pegou gripe, aí tu pegou do Gu e eu peguei de tu. Foi um passo a passo. Credo! E hoje, gente, vai vir um pessoal aqui na minha casa, minha família, então minha mãe tá aqui, ela vai me ajudar a fazer algumas coisinhas pra receber, né? Fazer os lanchinhos pras bonitinhas. Pra receber as visitas, e eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, então não esquece de deixar aquele likezinho e vem comigo conferir. Mamel tá aqui, ó, olha seu filhinho, que bonitinho. Gente, e vocês comentaram, eu dei tanta risada com os comentários de vocês, falaram que tinha cachorrinhos também, né, e eles também ficaram agoniados com o barulho. E aí, ó, ela fica assim, aí tem vezes que ela arregaça assim. Não, ela ama ele, fica zoando, só quando aperta. É, quando aperta, aí ela chora, mas se não apertar, ela, ó, arrancou uma orelha aqui, aí a outra já tá descosturando, ó. É, ela tá de boa, gente, ela tá feliz. Vem, mimeca. É mimeca da vó. Dá oi pras bonitas. Ó, a Mel entende, viu, gente? A Mel só volta a falar. Ela não pode ver uma câmera. Ela desde pequena, essa minha mãe ficava tirando foto minha. Ela tem uma página, gente, Cadelinha Mel, e o Instagram, quem quiser conferir, tem as... Quem é a mais bonita do Brasil? Quem é a mais bonita do Brasil? Mimeca? Vamos, Bina, lavar as mãos e fazer as comitas. Daqui a pouco elas tão aí, né, Mel? Tu quer, Mel? Tu vai comer ração. Tu quer? Vamos, 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 vamos. Bonita, chega aí, chega aí. Ó, vamos começar a fazer a batatinha, por quê? Porque ela tem que apurar, pegar o gosto. Então, primeiro a batatinha. Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas, ela já vai, né, Bina? É, e a receita completa já tem aqui no canal, tá, gente? Eu vou deixar na descrição. Já cozinhei a batata com sal e agora eu vou pegar o liquidificador e bater todos os temperos e jogar o molho aqui, tampar, colocar na geladeira e já era. E aí 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 Agora, ó, só despejar, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de... O orégano não bate, tá? Bonitas. Ó, orégano. Um pouquinho de cominho. Vou mexer. Gente, eu amo essa batatinha. Ela só fala, vai ter a batatinha daquilo? Vai, oba! Né, Bina? Então eu vou. Então eu vou. Sabidas. Ó, que delícia, ó. Já experimentei, já tá ótimo de sal. Tá uma delícia. Agora vamos colocar na geladeira, que a batata já tava bem fria, né, Bina? Cozida, fria. Ela ligou. Bina, vai colocar as batatas no fogo. Eu tô chegando. Agora nós vamos fazer o bolo prestígio. É, aí sou eu que vou fazer. Já tem receitinha também do bolo prestígio aqui no canal. Então eu vou colocar, ó, três xícaras de trigo. Aqui no liquidificador eu vou colocar os três ovos. O óleo, mas você pode colocar também duas colheres de margarina. Eu coloquei essa quantidade aqui, ó, de óleo. Uns três dedinhos de óleo. E a água quente. Se quiser colocar leite quente também. Agora misturar bem. Por último, a canção de fermento, né, Bina? Enquanto o bolo assa, eu vou fazer o pudim de milho na panela elétrica de arroz. Já tem aqui no canal a receita bem recente. Mas eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser conferir. Eu gosto muito de fazer pudim na panela elétrica. Eu faço mais na panela elétrica do que no forno, gente. Bonitas! Na panela elétrica de arroz pode fazer de milho, de coco, de leite, qualquer sabor. Que as bonitas falaram, pode ser de leite? Pode, né, Bina? Pode. Música As bonitas já chegaram aqui, ó, Luquinhas, a avó, tia Elsa, todo mundo, tá esperando o resto do povo chegar, Luquinhas, deixa pequenininho, ele brinca com ela, meu bisneto, vem aqui, Luquinhas, dá um oi pro povo aí que tá assistindo, ela disse que o sonho dela é ver a casinha da Sabrina, tu só pensou quando tu era pequenininho, não, ele veio a conversa, ele era bem pequenininho, ele tava no cabelo no colo, se lembra, né, aí a Maga mandou eu ficar com eles, ai o meu sonho é ver a casinha da Sabrina, eu vou lá com a vida, Bonitas, olha só, o brigadeiro, né, pra colocar em cima do bolo, o prestígio tá pronto, o recheio aqui de coco também, E aqui, ó, tô colocando pra esfriar o pudim, aqui falta rechear o bolo, esse bolo aqui, ó... Ai, Vina, vai agora tá com essa faquinha, né, ó... É, esse aqui o bolo que ela usa feijo... O que que é esse bolo, essa? Ela não sabe usar, ela filma, caralho... De que que é esse bolo, essa? De milho com coco, ó, as bonitas, tudo aqui... Gente, essa faquinha é muito top, é lá da parada da panela, hein... As bonitas tem cupom de desconto, né, Binoca? Tem... Pera, calma... A Bina já tá... A Bina já é... Profissa... Profissa... Aí agora ela vai colocar o recheio... Ei, bonitinha... Ó, de olho nos bolos, ó... Calma, tenha paciência... Falta rechear... É... E a Mel tá aproveitando, ó... A Mel, ó... Adora visita, ó... 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 Estão tudo com frio, gente... Estão com frio... Tudo com frio... Maria Barreto, o que que você tem a declarar, Maria Barreto? Eu tenho a declarar que eu sou muito feliz com vocês... Minhas filhas, minhas netas, meus bisnetos... E ainda vou esperar se tratar a neta, em nome de Jesus... Amém... Amém... Não precisa, mãe... Já tem bastante coisa... Deus abençoe... Não, mas ficou tão gostosa... Dormido amarelo... Mas a senhora vai lá longe buscar a canjica? Não, não, eu vou... É uma delícia mesmo... Ela ficou pensando na canjica... A Lúcia comeu um pouco... É... A Lúcia comeu um pouco... Hum... O que que... É recheio de docinho, né, Bina? Não, de beijinho... 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 Ó lá, ó... A cantora... Cantava tão alegre... De repente embudeceu... Canarinho cantador... O maior amigo meu... Faz o apple quando eu canto... Mas agora entristeceu... Canta, canta, canarinho... Ó o canarinho... Ó o canarinho... Vai... Põe, põe... Ó o canarinho... Lindo... Põe de volta... Põe de volta... Isso... Agora faz os furinhos pra molhar um pouquinho o leite... Pra ele ficar bem molhadinho... Cadê o Pente Vi? O Pente Vi tá aqui atrás de mim... Tá aí, ó... Nesse... Nesse coisinho de vidro... Deixa eu pegar o gato... Parou... Chegou mais duas bonitas aqui, ó... É, dá um oi, dá um oi... Chegou mais... Essa aqui ó... Tímida... Muito tímida... Aqui ó... 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 Põe só o Panoazinho... 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 Não, não, não... Tá bom, não, não... Tão lá no prazo, Maduceno... É... Vão brincando... Ó... 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 Que bonitinho eles brincando... Pina... Ou... Não, porque... Não pode... Não pode... Sai, Deus... Ai... Ó... Ó... Ai... Quero ver... Ai... Dinossauro... Boneco de dinossauro... Fala... A Bina... A Bina aqui ajeitando as coisas... Né, Binoca? Se Deus preparar todo mundo... Ó... Daqui dois meses lá na minha casa não... A Bina... A Bina... Faltando um ano pra mudar... Vende a mesa... Vendeu a mesa ali, ó... Ó... Vendeu a mesa pra bonita ali, ó... Vendeu a mesa pra bonita ali... É... 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 Então, gente... A mesinha já tá pronta aqui... A mesa não... A bancada, né... Que a Bina vendeu a mesa... Aqui os lanches... Tudo gostoso... A Bina tá enfiando os palitinhos ali, ó... Né, Binoca? Gabriel já tá comendo as filhas... Tá gostosa, Gabriel? Não... Come, então... Vai... Come... Tá gostosa? É... Ah, deixa eu mostrar... Ó... O pudim, ó... Já tem receita no canal, né... Dá super certo... Pode fazer tranquila... E a batatinha também... Já tem receita no canal, né... A torta também... Já tem receita no canal... Ó... A Maria com os passarinhos... Viver ali brincando... Virou criança aqui, ó... Brincando... É... 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 Isso aqui eu que errei... Conseguiu mais... Tá boa a batatinha, Nana? Vou comprar uma do super bem... Tá delícia? Tá delícia? É... É... Chegou agora do trabalho... Fotógrafa, ó... Quiser contratar... ArtPix Fotografia... Olha lá... Cuidado que a repórter... Olha lá as noveleiras lá, ó... Se arruma... A repórter já chegou... Se arruma... É... Arruma a coluna... É... 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 Uma coluna... Uma coluna, Bina! Tá cocunda! Arruma a coluna! Mujo a barriga! 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 Parabéns, papai! Agora, ó... Sessão massagem... Eita! Pra relaxar! Chelsea comeu o pudim, comeu o bolo... Agora vai relaxar com a massagem! Bina! Eu quero! Sessão massagem! Eu quero! Eu tô passando pano! A patineira tem que fazer patinho! Passando pano! Cadê a Mel? A Mel não para, gente! Desde a hora que os meninos chegaram, o Vinicius não aguenta mais jogar esse bichinho pra ela! Ela vai lá buscar, ó! Vini, vocês enganam igual naquela hora que tu jogou! Ó lá, ó lá, ó lá! Ela pega pro Vinicius jogar! Joga, Vini! Joga, Vini! Joga, Vini! Engana, engana! 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 Ela vai pegar outro! Ela vai pegar outro pra ele jogar! Então pega tudo e curtir bem! Timo! Tá servindo! Música Eita Cuidado Agora Vamos ver a novela agora Olha o cacho lindo Olha o momento amor Música 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 Sobrou a batatinha? Sobrou muita batatinha aqui, tem um monte, ó. Qual foi a palavra, Ed? Esse é o capítulo três, versículo cinco. Aqui, o Loto, qual foi a palavra? Ele esqueceu o capítulo 3, versículo 6. Não, Eli, qual foi a palavra? Sexta-feira. Olha lá, esqueceu, não estou falando. Ele esqueceu. Segundo o rei, capítulo 6, aí, não é? Ele me esquece. Pegando a batatinha. Esse menino ama a batatinha da sogrinha. O meu tio era bem... Eu ia secando a minha louça. Eu ia secando a minha louça. Tava a pia cheia, ó. Ó, lavou tudo. O que eu vou guardar, ó. Ó, tudo aqui, ó. Já comeram o bolo, só tem esse pedacinho. Pudim também, ó. O bolo da Elza, ó. Só gostaria do bolo. As batatas aqui. As batatas só sobrou isso. Daquela bandeca. Agora é o cházinho pra emagrecer, né? Pra queimar as calorias. Tô comendo chá. Deus abençoe, Gui. É uma delícia o teu chá. Tô uma excelente pessoa. Que bonitinho ali no computador. Que bonitinho ali no computador. Que bonitinho. É da hora o pessoal aqui. É muito bom receber a família em casa, né, gente? É preparar alguma coisinha gostosa pra pessoa comer. Então todo mundo se conversou, se divertiu. Então foi muito bom. Então muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau. Dá um beijinho. Gente, a Mel tá acabada. Ela bagunçou tanto, tanto, tanto que ela não tá nem aguentando levantar. Os meninos não deixaram ela quieta. Falei assim, ah, agora tu encontrou alguém, né, ó. Pra descarregar tua bateria. Olha a cara dela, gente. Olha.